Vamos acordar Bom dia meus amigos Acabei de fazer essa Essa muda aí Da jiboy Olha como é que ficou Agora é só aguardar Pra ver como vai ficar com o tempo Mas vou mandar pra vocês aí Ou antes e depois Isso aqui depois eu dou uma cortada Vou ver como que vai ficar Já tá nascendo um brotinho aqui Não sei se vocês conseguem ver Então vamos aguardar pra ver se vai encher Acabei de comer um pão aqui agora Vamos com Requeijão Fala meus amigos Plantei ontem Essa daqui Minha avó que me deu Ela falou que é espada de São Jorge Mini Já passei o spray Já tá seca E essa daqui eu plantei Agora há pouco Ainda vai estar em crescimento Eu tô mostrando pra vocês agora Você viu que eu fui plantado agora Tá tá com terra Cingones produzem folhas verdes amareladas Em tons rosas e verdes Elas vêm do clima tropical Nativa da Nicarágua Costa Rica E outras regiões da América Central Olha o que que tá escrito Vamos ler Nesta casa Somos verdadeiros Pedimos desculpas Nos divertimos Damos segundas oportunidades Damos abraços Perdoamos Rimos Bem alto Somos pacientes Amamos Somos uma família E do outro lado Você já consegue ver melhor Olha quem tá aqui Samambóia jamaicana É Meus amigos Lembrando que ela não é uma planta da Jamaica Tá bom Ela veio da Índia Ela é da Índia Meu amigo Lembrando Não deixem de se inscrever E indicar o meu trabalho Pra cada vez Ter mais vídeo Pra vocês assistirem Olha o que eu esqueci De mostrar pra vocês Deve ser uns 3 dias Que eu plantei também Vamos ver se ela vai gostar daqui Tirei lá do quintal Não sei se ela pode sentir um pouco As raízes dela Ficam aparentes Obrigado meus amigos Por ter ficado até aqui Se inscrevam Se inscrevam Até o próximo vídeo Mais um pouco Tirei lá do quintal Tirei lá do quintal Tirei lá do quintal Beleza Tirei lá do quintal Obrigado.